Olá pessoal, está começando mais um vídeo do canal Família Araújo! Gente, é o seguinte, hoje a gente vai trocar a Sara e a Eloá. De que forma? Eu vou começar a imitar a Sara do nada. Tudo o que a Sara fizer, eu vou imitar. E depois a mamãe vai imitar a Eloá. Tudo o que a Eloá fizer, será que elas vão ficar irritadas? Pois é, gente. Eu vou imitar bem direitinho, Sara. Não tiver até a voz. Vou mudar a voz, não sei. Agora tem que ser cada um da vez. É, porque tu vai gravar eu e eu gravo tudo. Então, deixa mais vídeos, se quer gravar, vamos lá. Será que isso vai dar certo, Rafa? Posso começar? Olha, está vindo um Eloá. É, o Eloá está livre. Nelson! O que foi? O que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Eu não vou imitar. Eu vou imitar só. Depois eu imito tudo. Tá, é o dedo. Eu não tô assim. Eu não tô assim. Ai, correu de novo. Ai, Senhor. Ai, não, já tá bom, gente. Não, vai. Tá bom. Wild, vai embora. Tá por aí. Tá limitando. Tá imitando. Você vai ter que imitar. Você vai ter que imitar. Vai ter que imitar. Vai ter que imitar. Vai ter que imitar. Vem, Sara. Vai ter quecia. Vai ter que imitar. O que tá fazendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí a Maria é doer gente hoje me tomo da Sarilo a o comenta aqui quem me tô melhor foi a mamãe ou fui eu que você quando a gente ia correr lá embaixo ele parou de me imitar não tá vendo aí eu vou fazer a mesma coisa com ele. Quando vocês forem me imitar, aí vocês vão ver o que eu trabalho. É, mas eu vou te imitar, porque você não me imitou. Vamos pedir um like. A gente imitar. A gente imitar. A gente imitar. Vamos ver. E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, vou like. Vou like. Vou like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau. Tchau.